Desafio! Quem é o canhoto? Vixe, eu acho que essa vai ser difícil, hein? Vamos lá, acho que a gente tem que prestar atenção com qual mão eles estão segurando os materiais. Vamos lá. A mão esquerda, no caso, é a segunda deles, né? Olhando aqui de frente, então deve ser a segunda. Ele tá segurando o material com a primeira, isso aqui não é. O segundo, isso aqui, eu acho que também não é. O terceiro, não, ele tá escrevendo com a mão direita. Esse aqui, o fotógrafo, não dá pra saber porque ele tá com as duas mãos. E esse aqui tá segurando... Eu acho que é esse, é o garçom. Eu acho que é o garçom. E vocês comentem aí, quero só ver, mas eu acho que é o garçom. Desafio! Ganhei 20 reais, gastei 10 comprando gás, dei 3 pra um mendigo, perdi 5, emprestei 2 pra um amigo. Quanto eu gastei? 10, 13, 18 ou 20? Vamos lá. Ele gastou 10 reais, ficou com a metade. Aí, 15. Descei dessa aí, 18, 19 e 20. Ele gastou, foi tudo. 20 reais, resposta letra D. Quem concorda, comenta aí. Mas foi tudo, rapaz. O cara ficou com nada, gastou tudo. Desafio! 70% das pessoas vão errar. Isso tudo, bora ver. 1 mais 4 igual a 10. Tá errado, é 5. 4 mais 16, 40. É o quê? 2 mais 8, 20. 8 mais 32. Peraí, peraí, peraí. Tem algum tipo de lógica. 1 mais 4 deu 10. 4 mais 16, 40. 2 mais 8, 20. Eu não tô vendo muita lógica aqui não, hein? É, 1 mais 4, 5. Aí deu 10. Será que é o dobro? É, 16, 17, 18, 19 e 20. O dobro de 20. 8, 9, 10. Não, mas... Ah, entendi. 38, 39, 40. A resposta do último vai ser 80. É o dobro. O dobro da resposta. Quem concorda, comenta aí. Dessa vez eu acertei, viu? O dobro da resposta.